Oi gente, tudo bem com vocês? Como vocês estão? Tudo bem. No vídeo de hoje eu vim mostrar como eu faço essa minha maquiagem, pra vocês que me perguntam às vezes. Tá bom? Então vamos lá, roda a vinheta. Bom gente, então vamos começar. E estou aqui com essa cara maravilhosa, só que não. Então, agora é um problema gente, porque eu não tô enxergando nada, porque a tia aqui é cega. Então, o que que acontece? Eu começo sempre primeiro, ela passando a base, tá? Nesse caso, eu vou usar dois tons de base. Vou usar dois tipos de base, porque assim, minha mãe me deu uma base, só que pra pele dela é muito escura. E eu não ia deixar ela jogar a base fora, entendeu? Então, o que que eu fiz? Peguei a base dela. Então, daí o que que eu faço? Eu misturo as duas bases. Eu vou colocar aqui na mão, vocês vão conseguir ver a diferença de cores. Porque, sinceramente, eu olhando a minha pele e a dela, eu não sinto tanta diferença assim, sabe? Só que na base é bem visível a diferença dos tons. Só esse mais escuro é da minha mãe, e esse outro ali mais rosado é o meu. Então eu vou misturar as duas, e eu vou passar. A questão é, antigamente, eu usava aquela esponjinha, tipo o Beauty Blender lá. Só que, ai, eu comecei a perceber que ela absorvia muito produto. Então eu parei de usar ela, e comprei uma de silicone, sabe? Que é maravilhosa, gente. Só que daí o que acontece? A estrelinha comeu a minha esponjinha. E aí, eu não comprei outra, sabe? Então, tipo, eu prefiro ir passando com o dedo mesmo. Até porque, esses tempos atrás, eu fui passar com um pincel, sabe? E, gente, sério, os pincéis que eu tenho aqui em casa, eles não são assim... Eles são bons, mas eu não sei se é o certo pra passar base, sabe? E aí, tipo, ele absorveu metade da base, mais da metade da base que eu tinha colocado. E não ficou, tipo, a cobertura que eu queria, sabe? Daí eu desisti. Então, de base, tá boa. Não sei se vocês conseguem ver muito bem aí na câmera. Porque ela não tem uma lente, assim, tão boa. Mas, assim, tá uma camada fina de base, até porque eu não gosto de usar muita base. Então, assim, eu uso mais uma camada um pouco mais fina, até porque eu vou passar o corretivo. Então, eu não uso muita base. O esquema do corretivo, mesma coisa. Também passo com o dedo, então... Eu pego aqui um pouquinho do corretivo. O problema de ter unha comprida é isso, gente. É muito ruim pra pegar as coisas com a mão. Então, a gente faz o quê? A gente pega a calunha. Aí, eu passo mais aqui embaixo. Até porque tem dias que eu tô com muita olheira. Tipo, muita, muita olheira. Então, eu passo mais aqui embaixo. O tom de base, ele é quase da mesma cor que a... O meu tom de corretivo, ele é quase o mesmo tom que a base. Tem gente que gosta de pegar corretivo mais claro, corretivo mais escuro. Mas eu pego o mesmo tom. Eu vou aplicar um pouquinho de pó. Meu pó também não é muito escuro. Olha só. Praticamente do mesmo tom que a base e o corretivo. Então, eu vou dar uma aplicadinha aqui. Cadê meu espelho? Vou dar uma aplicadinha aqui. Ok. Beleza, gente. Agora, eu tenho esse pó aqui. Que ele é um pouquinho mais escuro. Que aí, sim, eu uso ele pra passar... Fazer tipo um contorno. Mal, menos. Entendeu? Só pra não ficar tão, tipo... Pab, gesso. Entendeu? Então, eu uso ele só... Só pra... Pra não ficar tão branco. Esse pó, na verdade, era da minha avó. Vocês estão vendo, gente? Como, na verdade, assim, ó. Eu não gasto muito dinheiro com maquiagem, sabe? Porque... Eu não uso muita maquiagem no meu dia a dia. Então, eu não... Não compro muito, sabe? Agora, é o seguinte. Depois que eu termino de fazer aqui a pele... Eu... Passo sempre pra sobrancelha. Eu sempre deixo pra passar blush e... Iluminador depois que eu termino. Então, pra fazer a sobrancelha, Eu vou usar uma sombra. Essa sombra aqui, ó, gente. Ela é um pouquinho escurinha, assim. Tipo, um marrom um pouco mais escuro. E, na verdade, eu usava bastante ela. E aí, depois eu comecei a usar lápis. Usei um bom tempo um lápis que eu tinha ali praticamente novo. Só que, o que que acontece? Meu lápis acabou e eu não consegui encontrar um outro lápis igual aquele lá. Então, eu voltei de novo pra sombra, porque eu gosto também. E eu gosto desse tom de sombra passar, porque ele não fica muito artificial, assim, sabe? Então, eu gosto de passar ele na sobrancelha. Então, ó, essa é a sobrancelha com, que eu fiz agora, e essa sim. Dá pra ver a diferença. Bem grande. Bom, gente, beleza. Terminei a sobrancelha. Tá ótimo, assim. Agora, eu vou fazer o seguinte. Eu vou começar os olhos. Eu vou usar uma paleta que eu não uso muito. É essa aqui, ó. Acabou de cair uma sombra daqui, ó. Acabou de cair. Mas, enfim. Vamos ver, na verdade, o que eu vou passar. Eu vou começar passando esse tom de... Ele é um tonzinho meio alaranjado aqui. Não sei se vocês vão conseguir ver muito bem. Mas é um tonzinho meio alaranjado. Por quê? Porque hoje eu não vou fazer uma... Uma maquiagem muito chique, não. Vou fazer bem de leve, bem tranquilinha. Como que é? Hum, é muito clara. Então, o que eu vou fazer? Vou passar um primer aqui antes. E aí Tchau. Tãozinho aqui, agora. E agora, gente, por último, eu vou depositar esta sombra aqui. Ela é um tonzinho meio rosado, não sei se vai dar pra pegar aí, mas ela é bem brinitinha. Aproveitando que eu já tô com essa palheta, eu vou pegar este blush aqui, que ele não é tão rosa, ele é tipo um pêssego. E eu vou aplicar nas maçãzinhas, nas maçãzinhas. Eu vou pegar o iluminador e vou pôr bem aqui no cantinho. Pode até dar uma subidinha. Mas é sempre no cantinho. E agora, eu vou pegar um lápis branco. Este aqui, no caso. E o que eu vou fazer? Eu vou dar uma passadinha aqui, ó. Por que que não pode... Não pode deixar colorido ali no canto? Porque esse lápis, ele é o tipo de lápis que ele gruda se tiver uma sombra escura. E aí, o que acontece? Ele fica com a ponta colorida. Na verdade, ele até tá meio cor de rosa. Porque da última vez que eu usei ele, eu fiz esta cagadinha. Então, não façam isso. O que a gente vai fazer? Que eu tava quase esquecendo. Eu vou pegar essa penúltima sombra que eu peguei aqui. Que ela é um tanto quanto avermelhada. Essa, ela é tipo bem... Cadê ela? Aqui, ó. Ela é bem coral, assim, sabe? Ela é um tom bem vermelho, assim. Então, eu vou passar aqui embaixo. É só pra não ficar muito esquisito. Passar a máscara de cílios. Eu não sou muito fã de fazer gatinho. E nem passar lápis na linha d'água. Eu passo muito raramente. Então, eu gosto mais de passar máscara mesmo. Gente, eu até queria dar um super zoom pra vocês. Mas a minha câmera, se eu der muito zoom com ela, ela perde foco. Porque a minha câmera não foi feita pra esses fins, entendeu? Beleza, gente. Agora, eu vou voltar lá pro iluminador. Ó, esse meu iluminador, ele é meio... Meio ouro, sabe? Ele é um pouquinho... Um pouquinho, ó. Douradinho. Minima coisa, mas é, sabe? E ele não é muito forte também, então... E o que eu sempre faço é aqui no nariz. Sempre passo no nariz. Agora, pra passar o batom, é o seguinte. Vou passar um pouquinho de iluminador aqui, no álcool do cupido. Pode até descer um pouquinho, opa. Pode até descer um pouquinho pro lado. E agora, o que a gente vai fazer? Vamos passar o batom. Eu vou passar um bem nude. Um bem nudezinho. Vou passar esse aqui, que é bem nudezinho. Ele é tipo... Um caputino, assim. Eu adorei esse batom. Pronto, gente. Make pronta. E agora, eu vou arrumar o meu cabelo. Porque, né? Isso aqui, minha filha, tá uma bagunça. Então, pro vídeo não ficar muito longo, eu vou arrumar o cabelo. E já volto pra mostrar pra vocês. Bom, gente. Então, eu terminei. Olha, eu fiz um babyliss aqui nos pontinhos do cabelo. Vou mostrar pra vocês como é que ficou a maquiagem. Eu acredito que ela tenha ficado menos pigmentada do que tá aparecendo no vídeo. Eu não sei como vai ficar a imagem no computador. Mas, aqui na tela da câmera, tá bem pigmentada. É uma maquiagem básica, gente. Até porque eu não sou profissional nesse ramo. É só pra vocês que me perguntam mesmo como eu faço minha maquiagem entenderem. Então, é isso, gente. Espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Dá um joinha aí pra mim. Se inscreve aqui no canal se você ainda não for inscrito. Tá bom? Beijos. Até o próximo vídeo.